Falou ali da tribuna dos avanços e das medidas positivas que estão em curso na abertura deste novo ano. Mas creio que valorizando os avanços e o que é de positivo, que não deveríamos descansar em relação a problemas que subsistem no nosso país, no plano económico e no plano social. E começo pela questão dos baixos salários. Os baixos salários em particular, tanto o baixo salário mínimo nacional, são fonte de injustiça social e de pobreza, resultam em baixas pensões e reformas e o entrave ao crescimento económico do nosso país. Uma experiência dolorosa do mandato do Governo anterior demonstram claramente este facto. Registamos os avanços verificados no Orçamento de Estado para 2016 e 2017 em torno do salário mínimo nacional. Mas o PCP não abdica de lutar pela valorização dos salários e da concretização dos 600 euros de salário mínimo nacional. Há quem recorra ao argumento da impossibilidade, mas o que está colocado é uma opção. A opção entre os que lutam por uma repartição da riqueza mais justa, valorizando os rendimentos do trabalho e os que defendem o lucro intocável do capital. É neste quadro que deve ser considerada a decisão do Governo em relação à redução da taxa social única. Estamos contra, como estivemos no passado, que o aumento do salário mínimo nacional seja moeda de troca ou privilégio e de benesse para as empresas, designadamente reduzindo o valor da taxa social única a ser suportado, seja pelo Orçamento da Segurança Social, seja pelo Orçamento do Estado, com o efeito perverso já aqui colocado de alimentar e generalizar o recurso a trabalhadores que recebam o salário mínimo nacional. Não se venha com o argumento das pequenas e médias empresas, porque os seus problemas residem no custo dos fatores de produção, no acesso ao crédito, na política fiscal e esta redução da TSU serve às grandes e não às pequenas empresas. Por isso, Sr. Primeiro-Ministro, dizer que já entregamos na mesa o pedido de apreciação parlamentar para eliminar o bónus da redução da taxa social única. A propósito das declarações do Presidente do PSD, o Sr. Deputado Pedro Passos Coelho e o PSD estão prisioneiros da mistificação que criaram em torno da solução política encontrada, nunca assumindo estarem perante um governo minoritário do PS, não sabendo ou não querendo saber ler a posição conjunta PS-PCP, o grau de convergência e o nível de compromissos e os limites que ela comporta. Não existe nenhuma contradição nem pirueta que justifique estas posições do PSD. Mas, de qualquer forma, quem tem calos não se mete em apertos, o PSD que se desengome da situação que criou. Mas, enfim, o problema não está no Sr. Deputado Passos Coelho nem no PSD, nem na atrapalhada, portanto, em que se meteu. Está no Governo que decidiu a redução da taxa social única em prejuízo do Orçamento da Segurança Social e do Orçamento do Estado. Sr. Primeiro-Ministro, nós consideramos que não pode ser atrelada à questão da valorização dos salários a questão da taxa social única. Pensamos que é um erro. Pensamos que acaba por desvalorizar os avanços alcançados e o registro que fazemos, mesmo em relação ao salário mínimo nacional. E, por isso mesmo, esta posição coerente de uma só cara, de uma só palavra, que, como estivemos em 2014, 2016, e os senhores em 2016 não apresentaram proposta nenhuma, não estejam com essa conversa, porque a história registra isso. Como em 2017 nós consideramos da importância que tem da revogação desta medida, desta venece que é dada. E, por último, uma questão que é importante clarificar. É o Governo que decide, ouvindo a concertação social. Até parece que é a concertação social que decide e ouvido o Governo. Estamos em profundo desacordo. É o Governo que decide e a Assembleia da República que há para exercer os seus poderes legislativos. A propósito desta questão da baixa da taxa social única, num processo de dificuldades para quem trabalha, em que, por exemplo, nos orçamentos de Estado que têm sido aprovados, 2016 e 2017, no exame comum desses orçamentos, o esforço que sempre é feito, às vezes a discutir quase ao cêntimo, para procurar valorizar, particularmente, os rendimentos do trabalho. E, por isso, nós consideramos que esta medida vai ao arrepio desse esforço, dessa procura de valorização do trabalho e dos trabalhadores. E isso permite-me, neste contexto, recolocar-lhe uma questão. Há milhares de trabalhadores com longas carreiras contributivas para a segurança social que começaram a trabalhar e a descontar aos 14 e aos 15 anos. Estou a falar de trabalho duro, desgastante, no plano físico, anímico, psicológico, ao longo de 40, 45 anos, geralmente com baixos salários, trabalharam a vida inteira e não podem requerer a reforma, porque isso significaria um corte significativo no seu valor. Um parágrafo, Sr. Presidente. O argumento é sempre o mesmo, os custos para a segurança social. Porquê é que o Estado é tão seco e parco em relação aos trabalhadores e sempre tão mãos largas para o capital? Havia um compromisso por parte do Governo, até ao final do ano passado, dar uma nota, uma contribuição para a resolução deste problema. O que é que nos pode dizer sobre isto, Sr. Presidente? Obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado pela sua autoridade.